E que que você já viu de doideira assim que você não chegou a nem filmar? Porque você falou, mano, nem vou filmar essa porra aqui. Ah, mano, rola porrada, rola umas batidas, tá ligado? Nem que fazendo drift, não sabe fazer, bate no carro dos outros, rola porrada. Nossa. Tá ligado? Rola aqueles bagulho. Inclusive, nós já participamos de briga assim, parceiro meu, pô. Mano, Moscão, viado, é nóis, deve estar assistindo nóis aí, só força, Moscão. Tamo junto, caralho. Mas lá rola o bagulho que nem rolava no filme, tipo assim, vamos apostar aqui a corrida, o meu carro no seu. Rola, viado, tá maluco, rola demais. Tamo rumando aqui, viado? Ah, não. Como o rumando faz dinheiro lá, os caras mexem nos carros, muito, os caras vivem a parada, os caras levam a sério, mano, tipo, carro de mil cavalos, mil quatrocentos cavalos. Que isso, mano? Tá ligado? É carro contra moto, é várias paradas. Carro contra moto? Carro contra moto, mano, tem de tudo que você imaginar, viado. Caralho, mano. E onde eram essas porra desses encontros? Aí tem vários lugares, mano, era mais pra cima ali, Pompa, no The Field, tá ligado? Tem uns de Miami também, que rola. Então você tava vivendo um sonho, porque você ama essa parada. Foi um sonho, irmão, tava vivendo um sonho, era bom demais, até que eu comprei meu carrinho de drift também. Mas você, tipo, chegou a competir ali com os caras? Mano, tipo assim, não, não, é, brincava, brincava, brincava demais, foi assim que eu aprendi também. Mano, eu lembro que seu nome, pô, já sou das antigas no YouTube, eu lembro que seu nome começou a surgir muito e eu fui ver o seu conteúdo e era, tipo, um conteúdo que eu paguei muito pau, que eu falei, mano, aqui no Brasil não tem como fazer esse tipo de conteúdo e você foi se destacando por causa disso. Sim, mano. E, tipo, eram umas loucuradas, muito loucuradas, velho. Mano, fuga de polícia, helicóptero atrás, irmão. Tipo assim, muita doidinha, velho, GTA pra porra. Claro, verdadeiro GTA, filho. Até hoje assim, rola ainda, mano, lá, só que hoje em dia eu já não vou mais não, mano, é muita... Você não precisa se arriscar mais, assim. É a polícia, mas é, tipo assim, mais pé no chão, né, mano, por causa das paradas que já aconteceu também, pá, já prefiro já, hoje em dia, já evitar essas paradas. Mas, mano, eu entendo também o que você fez no começo, porque... É fase, mano. Felizão, mais novo. É. Em busca do bagulho... Inconsequente na parada. Postando no YouTube, a molecada, tudo falando. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Fuga da polícia no YouTube, tá ligado? Imigrante, riado. Nós é imigrante, tá ligado? Tipo assim, até se eu fosse americano, pá, acho que até mais suave, né? Com certeza. O cara vai te mandar pra onde? Não vai te mandar. Pô, sou brasileiro, vai me mandar pra onde? Vai me expulsar pra onde? Não tem pra onde.